A Bíblia foi modificada, isso é um estudo, isso aí vocês coloquem no Google pra aprender um pouco mais, tá? É isso aí, a Bíblia foi modificada, nossa, e como? E como, né? Então, quer dizer, tem vários questionamentos aqui, criolina, criolina é vida, criolina é o único, o único, não é salgrosso espiritualmente, né gente? Não é salgrosso, não é o anil, não é nada dessas porcaria aí, porque a criolina espiritualmente é o único produto que o obsessor, a treva, o espírito negativo, o defunto, vai dar um negócio estranho lá, ele não vai gostar do cheiro, ele não gosta do cheiro, né? Agora é só isso? Claro que não, é uma série de coisas. O problema da, 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 de vela que acendem, já falei 500 vezes isso, né? De, dessas situações aí de anil, de não sei, de salgrosso, não sei o que, não sei o que, o ser humano, ele é, é um robô, ele vai na onda, vocês podem ver isso. Todos os canais que falam de espiritualidade, a grande maioria é, batem na mesma tecla, porque eles, o ser humano não tem personalidade, né? Não adianta, o ser humano é triste, gente, é muito alguém ter personalidade, né? E não ir na onda, ir na, 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 na literatura, no estudo, né? Mas não, fala, todo mundo fala, que nem tapar o umbigo, a ignorância do tapar o umbigo, mas tudo bem, isso aí eu já falei, né? Já expliquei. Eu quero contar, que nem a moda, o modismo, todo mundo pinta da raiz de preto, uma pinta, todo mundo pinta, todo mundo bota a estrela vazada no ombro, Todo mundo vai atrás, botando a estrela vazada. Agora pegou a flor, né? Uma flor, uma rosa, uma flor aqui, tu vai em qualquer loja do centro, né? Dessas populares, com a flor, né? Agora pegou que nem a rosa palmeirão, lembra da novela Rosa Palmeirão, do, 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 como é que é? Porto dos Milagres, parece, né? A rosa palmeira, com a flor, o que que é? A viúva porcina, né? Todo mundo lembra da viúva porcina, a moda viúva porcina, pois é, o homem é assim, é difícil alguém ter, ser autêntico, alguém ter personalidade. A mesma coisa na espiritualidade, gente, a mesma coisa, o pessoal é cópia um do outro, infelizmente, é cópia um do outro, um fala, todo mundo fala, um vê, todo mundo vê a mesma desgraça, né? Um começa a ser mais, querer ser mais famoso que o outro, querer ter mais vidência que o outro, só que esquecem que não são deuses ali, né? Não são deuses. E 96% na espiritualidade, eles não vão acontecer, por isso que eu desafio todos os médiuns do YouTube, desafio, quem é que já leu um livro espírita? Alguém já pegou, já fez uma leitura espírita? Nenhum deles, gente, nenhum deles, por isso que é uma loucura, né? Que nem, como eu falo pra vocês, a Mega, meu Deus, regra número um do espiritismo, né? Mega cena. Ah, me poupe, gente, né? Me poupe. Então, quer dizer, né? É isso aí, é isso aí, é gente louca, e o mundo tá, ele tá mesmo estranho, ele tá com gente estranho, o povo tá estranho, não adianta, né? O povo tá estranho, tá louco, tá lento, tá lento, né? E vocês têm que entender uma coisa, antes de terminar a live aqui pro meu canal do YouTube, o mundo, já, não esqueçam disso, o mundo já passou e vai continuar passando por várias tragédias, por várias mudanças drásticas, gente, drásticas, né? Começando pela natureza, a única coisa que o homem não controla é a natureza, o resto ele controla, o chip do Elon Musk, botar no homem, né? Então, quer dizer, inventar ETzinho que tá aparecendo, ET existe, óbvio que existe, óbvio que existe os ETs, mas com certeza não vão ficar entre nós aqui também, né? O ET vai vir, vai aparecer, vai vir em formato humano, vai não sei o que, eles não tem a mesma composição pra isso, né? Vão estudar. Então, quer dizer, tem muita palhaçada, muita gente burra falando e muita gente burra levando os ignorantes pro mesmo caminho da burrice. Então, é complicado, viu, gente? É complicado vir aqui falar, bater de frente, porque a gente já começa pelo nosso cenário político, né? Já começamos por aí, já começamos por aí, a gente já vê até onde vai a cabeça do ser humano, até onde tá o nosso estado, né? O nosso país, a nossa nação, a nossa gente, a gente já vê por aí, né? Então, não é fácil, viu? Não é fácil. Até tu colocar na cabeça do pessoal aí, olha, acordem pra vida, acordem pra vida e vão pesquisar, vão pesquisar. Então, encerro a live de hoje dizendo, qualquer previsão imbecil que vocês verem aí, o pastor falou, porque o padre, que não sei o quê, porque não sei quem é fulaninho lá, vão pesquisar, falou isto? Ah, vamos ver se essa informação aqui, ó, essa informação aqui já existe, é mais velha que a avó, já existe, é mais velha que a avó. Então, não vão transformar aí previsões, né? Notícias em previsões, que nem deu na Band, com o Datena falando, que tem aquele joguinho, né? Que era pras escolas cuidarem, já transformaram em previsão, parece, né? O Marcos me falou que até previsão colocaram nesse jogo aí, que são de psicopatas, que tem que a reta final do jogo, isso já foi avisado antes de começarem as aulas, que os psicopatas, a reta final, iam invadir, fazer essas tragédias aí, iam usar criança pras tragédias, né? Isso já foi alerta, alerta pras escolas tomarem cuidados, agora as escolas já estão atentas, e até isso transforma em previsão, né, gente? Então, o que a espiritualidade diz? Vão atrás da informação, não de gente que tá psicóticos, né? Os psicóticos por aí, e tem muita gente, né? A doutora Ana Beatriz já tá também alertando sobre psicopata, ela é maravilhosa, psiquiatra, é psicopata, gente, psicótica, É, são informações, né? Informações, mas infelizmente a internet hoje em dia, o nosso mundo digital, ele é muito bom e muito mal, né? Até rimou muito bom e muito mal também, né? Porque ele nos passa informações erradas, coloca o pânico, não fiquem em pânico, né? Nada vai acontecer além do natural que sempre aconteceu, O que sempre aconteceu, Marília? Tudo, né? Tudo? Daqui a pouco vai ter uma tragédia, vai morrer o fulano lá que já tem o doninho da emissora, que já tem 150 anos, óbvio que já vai ir, tá pendurado, né? Tem lá o artista esse que, óbvio, que vai se separar, tem o outro que vai casar, o outro que vai ter filho, né? Um desastre maior vai acontecer, um incêndio vai acontecer também, né? Vai acontecer essas tragédias, sempre aconteceram, né? Daqui a pouco vai ter uma tragédia de avião, sempre acontece, aliás, a tragédia de avião é o erro humano, viu gente? Meu irmão é piloto, é erro humano, é muito difícil acontecer, mas sempre aconteceu, sempre aconteceu, né? Vai vir um dia que o mar vai subir, vai lavar Copacabana, meu Deus do tsunami vindo, né? Vai lavar ali Florianópolis, vai lavar Santa Catarina, sempre aconteceu, né? Então prestem atenção nos cientistas, o que a ciência tá dizendo? Vai vir tsunami, vai vir, vejam esse alerta, né? Das tsunamis, dos terremotos, vejam o que eles estão falando, o que eles estão alertando pro pessoal, a terceira guerra, tá vindo a terceira guerra, vão no mercado e façam estoque de comida. Pronto, fiquem atentos a essas informações, não vão ser loucos nessas informações aí, não vão ser loucos estocar comida pra apodrecer.